no canal Ayed, nesse vídeo mais um vídeo de Squid, quase uma semana de Squid, exatamente hoje eu vou ensinar a configurar as informações do Proxy no DHCP para que as estações de trabalho obtenho dados do Proxy por DHCP e não seja necessário fazer configuração de uma por uma nas máquinas, nas estações clientes, ou seja, é a configuração perfeita para se utilizar Proxy em uma rede, principalmente se essa rede é muito grande, tudo bem? Então vamos lá, mas antes, vamos a uma vinheta, antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo, legal né? Depois de tantos dias de Squid, vale a pena pegar o URL desse vídeo aqui e colocar lá no seu grupo de faculdade, lá no WhatsApp, te passar esse canal para alguém, muito legal, vamos lá, eu tenho aqui então aquele Windows ali que está perfeitamente registrado, ele será o nosso cliente hoje, e essa máquina Linux aqui será o nosso servidor Squid, naturalmente que ele é o Proxy, com o DHCP, então vamos lá, primeira coisa, vamos colocar duas interfaces de rede nesse Squid, vamos lá, duas interfaces de rede, a primeira está em Buried Adapter, está ligada ao meu router praticamente, não realmente, mas vamos lá, vai estar, o VirtualBox vai fazer isso, a segunda interface de rede como rede interna, e eu tenho certeza que aquela máquina Windows tem apenas uma única interface de rede, e também está ligada na rede interna, internal network, olha, clique no Windows, eu venho aqui, network, olha, internal, uma única interface de rede, está ótimo, então está aqui, configuradinho, só para confirmar, eu saí, fechei, não, tudo ok, vamos iniciar, vamos entrar aqui no nosso Debian, é um Debian, vamos lá, usuário, você fez isso aqui no Debian, você faz isso em qualquer, qualquer, qualquer máquina, principalmente se a máquina já vem pronta, né, se você pega ali um Linux que já tem tudo instaladinho, fica muito fácil, né, vamos lá, sudo apt update, não estou desmaiçando trabalho, não, é porque é mais fácil realmente quando só se configura, tá, os arquivos vão estar no mesmo lugar, tem a mesma forma, tranquilo, beleza, fiz um update, clear, sudo apt install, squid 3, vou instalar também o apache 2, e o isc dhcp server, traço y, vamos instalar esses três elementos, vamos instalar na mesma máquina, porque nós temos problema de memória, em uma organização, o dhcp, ele está em uma outra máquina, e geralmente nós temos mais de uma máquina dhcp, aquele treco vermelho que passou, não tem problema, meninos, aquilo é normal, conforme eu já, eu tenho uma aula de dhcp completa aí para vocês, eu também nem vou entrar em detalhes de dhcp, tem uma aula aí perfeita sobre esse assunto, e aí quando passa aquele monte de erro ali, significa, olha, instalou o dhcp, dhcp server, ele tentou iniciar e não conseguiu, porque falta configuração, é natural, estou instalando agora, beleza, tranquilo, bom, como que funciona? Funciona assim, quando uma estação de trabalho, cliente, pergunta que IP utilizar, aí eu explico lá no capítulo de dhcp como é que funciona essa conversa, no final dessa conversa, o servidor dhcp, escolhido, vai passar para a estação cliente, um pacote de dados, né, chamado dhcp, ali dentro eu tenho o endereço IP, que a estação cliente tem que assumir, o DNS, quem é o gateway, nesse caso nós não vamos usar gateway, nós vamos usar proxy, e adivinhem o que nós vamos passar como options, nós vamos passar com configurações opcionais, um arquivo, um arquivo, então em um segundo momento, depois que a máquina pega esses dados, ingressa na rede, ingressa nessa LAN, ela pega essa informação option do dhcp pack, que fala onde tem um arquivo, arquivo, esse arquivo tem informações do proxy, aí ela vai atrás no segundo momento, busca esse arquivo .pack e utiliza na sua auto configuração, é assim que vai acontecer, tá, então esse arquivo .pack eu tem que colocar em algum programa, algum sistema tem que entregar esse arquivo para a máquina, e o mais clássico é utilizar uma aplicação container http, é o clássico, é o clássico, e das aplicações http, a mais clássica é o apache 2, então beleza, não precisa do php, somente o apache 2, para entrega de arquivos estáticos, por isso que eu instalei o apache 2, vamos lá, sempre quando você instalar o apache 2, ele vai criar um diretório para vocês, sudo nano, etc, var, www, html, esse é o diretório, esse é o diretório, esse é o diretório, bom, aqui nós vamos criar então um arquivo chamado proxy.pack, nada tão maluco esse nome, é o nome padrão utilizado, não é obrigatório, mas vamos utilizar o nome padrão, já foram meus anos de revolta, aonde eu criava o nome das variáveis que eu queria, do jeito que eu queria, ou seja, estou caminhando para a morte, com certeza, coisa, mas tem medo não, normal, deixar espaço para alguém, isso, ó, o que ocorre, as urls podem ser internas dentro da organização, imagina que o cara digita assim, ó, você tem uma máquina, lá dentro da sua empresa, que ela é chamada de www, sim, aquele www, das páginas web, vem de uma ideia muito antiga, que era possível chamar a máquina pelo nome assim, http, dois pontos, barra, barra, essa era a máquina de word, web, sério, tinha na organização, e se você fizesse isso, daria certo, lógico, você teria que ter o dns server instalado, igual eu ensino aí no material, ah, então quer dizer que se tivesse um site chamado intranet, como foi comum uma máquina chamada intranet, tendo a organização, quando ocorre assim, a chamada por nome da máquina, diretamente dentro da minha organização, eu tenho que fazer uma tratativa diferente, eu não vou mandar para o proxy, agora, se eu vou me conectar a um site como google.com, onde eu tenho um domínio, a máquina www, que naturalmente, google é tão grande que não é uma máquina, né, é um conjunto de data centers, mas eles mantêm a mesma ideia antiga ainda, e de nomenclatura, isso é interessante, porque o usuário final não tem que saber dessa complexidade toda, você tem porque você está se formando nisso, e vocês estão vendo, então isso aqui é diferente, então a tratativa para sites internos da minha intranet, será feita de forma diferente, não passará pelo nosso proxy, se, então como que eu faço isso, is plan host name, host, então eu vou entrar aqui com o host, se esse cara retornar true, significa que o site que está sendo questionado, é de dentro da minha intranet, você retorna, você retorna isso aqui para o browser, que o browser vai saber que ele tem que fazer uma busca interna dentro da organização, ele não tem que ir, ele não vai atrás lá do proxy, tá, agora, caso contrário, se for aquele site em geral, né, else, opa, aí você coloca return proxy, e aí você coloca o IP do proxy, eu vou colocar proxy Apache DHCP na mesma máquina, por falta de memória aqui, na organização não fica tudo junto assim não, tá, porta 3128, vou usar a porta padrão, não configurei o squid ainda, tá, vou utilizar a porta padrão, então só confirmando, is plan host name, eu entro com host nessa função, ele retorna true se for um caminho interno aqui da minha, da minha organização, tipo uma intranet, caso contrário, então eu mando para o proxy 192168201, porta 3128, ponto e vírgula, senão vai falhar, beleza, ctrl x, y, ok, tranquilo, agora, eu salvei, né, salvei, aproveitar, falou o seguinte, sudo cd et var www.html, aproveitar, boa, sudo rm index, essa minha doideira vai parar, beleza, só tem esse arquivo proxy.pack aqui nesse Apache, eu eliminei o index aqui, né, é uma questão de tirar, não vai precisar, não vai precisar, lembre-se, filho, quanto mais coisa você vai arrastando, quanto mais você é um acumulador digital, pior vai ficando a infraestrutura, então você vai, vem limpando, vem limpando toda a caquinha que naturalmente é formada, beleza, e eu vou ser sincero, hein, tem pessoas que são acumuladores digitais mesmo. Bom, agora nosso próximo passo é informar por DHCP desse arquivo, a existência desse arquivo, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos editar um arquivo chamado dhcpd.conf, sudo nano, etc, etc, dhcp, dhcpd.conf, esse arquivo aqui, tá, vou deixar o max time ali, vou deixar ele autoritativo, eu explico lá no vídeo o que que é autoritativo, é, tem que recorrer, então, aos vídeos do iEdgeOnline, subnet, vamos definir o subnet, 192.168.200, esse é o endereço de rede, eu explico toda a teoria nos vídeos teóricos de Turnbull, net, mask, 255.255.255.0, essa é a máscara, eu vou dar mais uns enters aqui, só para subir um pouco, exatamente. Agora aqui dentro eu vou colocar range, é o range de peso que eu vou passar 192.168.200.10 até 192.168.200.254, eu posso ir até o último lá, não tem problema, posso ir até o último sem problema, tá. Agora, ó, option, domain name server, 8.8.8.8, mas você está usando 8.8.8, filho, eu tenho uma aula aí de dns, tá, eu não vou colocar mais um elemento aqui de dns não, porque senão vai virar uma salada de frutos, eu vou colocar o mínimo que eu preciso, o Apache, o DHCP e o Squid, o mínimo, option. Falar nisso, tem um vídeo aí, imperdível, tá, que eu ensino a bloquear sites pornográficos, eu ensino a fazer bloqueios muito bacanas com Squidward, dá uma olhadinha aí. aqui, deixa eu estar na descrição, url, code, wpad, url, code, 252, igual a text, e option, wpad, url, http, 2 pontos, barra barra, 192.168.200.1, é o IP do meu Apache, como o meu Apache está na porta 80, eu não tenho que colocar porta, se o teu Apache tivesse, por exemplo, no 8080, eu estaria aqui no 8080, tá, eu não tenho, direto, porta 80, proxy.pack, quebra de linha aqui, ponto e vírgula, fecha essa linha lá na máquina que está consumindo. Beleza, só dando uma vez mais uma confirmada, eu coloquei lá subnet, coloquei a máscara, se eu não errei nem os números, vai começar em 10, vai terminar em 254, 200, e domain name server. Cadê o gateway? Não tem gateway nessa configuração, que é a melhor configuração. Não tem gateway. Ctrl X, Y, OK, clear. Beleza. Agora, eu vou editar um arquivo chamado default-isc-dhcp-server, sudo nano-etc-default-isc-dhcp-server. Dá um tab, tá, para você acertar. Coloca ISC, já dá um tab. Coloca DEF, dá um tab. Entende? Aprende a trabalhar com tab. Aprende a trabalhar com tab. Se não, cara, no final de um ano, dois anos, você só monta só o bagaço. Aqui, ó. É, muita digitação mesmo, infelizmente. Eu vou ativar esse arquivo de configuração, e eu vou ativar na interface de rede ENP0S8, que nós não configuramos ainda. Nós não configuramos a ENP0S8 ainda. Eu vou fazer o seguinte, vamos configurar agora, sudo nano-etc-network-interface. Essa parte de configuração de placa de rede, capítulo 7 do material, que é gratuito. Auto ENP0S8, estou ligando a interface de rede. E face ENP0S8, e net static ENP0S8. Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu troco o zero pelo O maiúsculo. Eu sou desleco, você sabe, né? Mas a minha sorte, meus dedos não são nem tanto, né? Address 192.168.200.1 Net work 192.168.200.0 Vocês sabem que o servidor, ele não tem, ele não está no meu plano de DHCP lá, né? O servidor, eu vou colocar ele com IP estático mesmo, na mão aqui, via configuração ou por comandos. Broadcast 192.168.200.255.0 Netmask 255.255.255.255.0 Coloquei aqui o mínimo para essa interface configurar, está funcionando. Quer dizer, está configurado, ainda não está funcionando. Fizemos a configuração do proxy pack dentro do Apache, criamos esse arquivo. Configuramos o meu arquivo dhcpd.conf. Colocamos como default o dhcpd.conf na interface np0s8. Configuramos a interface np0s8. Falta configurar o nosso amigo squid. Agora é a hora do squid. Vamos lá. Bom, sudo nano, etc, squid, squid.conf. Chegamos aqui no nosso arquivo. Nós vamos mover com ctrl, underline, linha 1188. Vamos na 1188. Vamos comentar essas redes que eu não quero. Eu não quero essas redes. Eu quero esta rede específica. Eu quero com essa máscara específica. Eu quero essa rede e essa máscara específica. ctrl, underline, vou para 1407. Na 1407 eu vou ativar a localnet. E vou garantir que está deny todo o resto. Beleza. Como foi feito em práticas anteriores. Clear. Sudoreboot. Sudo systemctl enable squid.service Ah, ele vai falar que... Não, ele foi enable squid.service Vamos também colocar o Apache aqui para inicialização automática. Não podemos esquecer disso, tá? Colocar o Apache, o squid e o DHCP. Vamos lá. E, naturalmente, vamos colocar aqui o isc, isc, dhcp, server.service. É grande mesmo. Opa. Olha, ele não achou o Apache 2. Ah, nossa. Sabe o que está no automático, galera? Está no automático, automático, automático. Eu não acredito que eu fiz isso. Estou no automático. Opa. Enable. Isc. DHCP. Olha, estou falando, cara. Parece que não está bom hoje, não. Faltou o Apache, né, galera? Vamos lá no Apache. Idade chega. Idade chega para qualquer um, cara. Sério mesmo. Basta programar em Java PHP que a idade chega para qualquer um. Clear. Sudoreboot. Vamos rebootar essa máquina. Não tem ninguém conectado a ela mesmo. Ah, agora ele vai dar uma seguradinha mesmo. É normal. O squid vai fazer alguma validação de conectar os olhos conectados, de arquivos de configuração. A chaticezinha. Que foi adicionada agora ao meu ambiente. Ah lá, foi. Fica você programando em Java. Fica você programando em PHP. Fica você programando para você conter a sua vida. Cai tudo. Despenca tudo. E tudo começa a dar errado. Vamos lá. Usuário. Está aqui. Beleza. Tudo. System. CTL. Status. Apache 2. Vamos ver. Apache 2. Vamos ver. Sucesso. Apache 2 carregado com sucesso. Squid. De novo. Nossa, parece que status squid. Ah, já sei. Alguma coisa com relação ao nome. Clear. Sucesso com squid também. Vamos agora procurar agora o ISC. DHCP server. Service. Beleza. Sucesso. Está tudo funcionando. Sério mesmo. Aparentemente, tudo ok. Clear. Vamos agora abrir aqui um Windows. Perfeitamente preparado para nossas aulas. Eu não vou comprar uma licença só para ensinar. Fazer configuração do Windows. Eu tinha que ganhar uma licença desses caras. Tinha que ganhar uma licença. Vamos lá. Quem produz conteúdo deveria ganhar para poder mostrar como é que se faz. Conteudistas deveriam ter acesso fácil ao e-course. E a empresa tem que saber disso porque aí ela vai lá e... Vou desativar aqui a interface de rede. Que aí ela pode ter seu produto vinculado em vários vídeos. Colocar como IB automático. Objetivo do automático. Então, continua assim. O padrão de uma instalação de um sistema operacional é assim. Eu venho aqui. Vou abrir aqui. Eu vou vir aqui em proxy. Eu vou desativar. Desativei, tá? Desativei ali o proxy. Legal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou iniciar a interface de rede. Mas eu vou... Mas eu vou reiniciar essa máquina. Para garantir que não vai ficar nada. Nada de configurações anteriores. Tudo bem? Quando a máquina ligar, ela vai pedir, então, uma numeração IP. E é esse DHCP que vai vir com as informações de proxy tudinho. E isso é uma configuração muito bacana. Por quê? O Windows, o Linux, ele já vem assim. Com descoberta automática de dados. Inclusive proxy. E, naturalmente, já vem configurado para buscar um IP por DHCP. Então, pode entrar notebook na sua infraestrutura. Lógico, digamos que tenha permissão para acessar. Lógico. É um outro assunto. Pode entrar celular na sua infraestrutura. Então, isso aqui é uma configuração ótima. Principalmente, se tu... Ó, já pegou. Olha lá. Se tu infraestrutura, ela é muito grande, muito dinâmica. É a melhor configuração. Ó, você viu que já pegou rede. Aqui, já disse que eu tenho acesso à internet. Então, o SOX já conseguiu passar. O SOX, em geral, já conseguiu passar. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer a seguinte configuração. Opa. Ah, Google. Ó, quem será que é esse tal de iEdge Online? Ó, iEdge Online. Vamos curtir esse canal. Ó, vamos ser melhores amiguinhos. Clique aqui nesse botão vermelho. Beleza? Então, tá aí. Veja que tá funcionando o proxy. Veja que... Ó, os squids. A semana squid. Veja que não foi preciso de ter nenhuma configuração de proxy. Ele aprendeu. Vou dizer. Aprendeu entre aspas duplas, tá, galera? Ele aprendeu sobre o proxy. Vindo lá. Dados vindo do meu arquivo proxy pack. É, show de bola. Show de bola. Show de bola. E agora, veja. Você pode assistir aquele vídeo em que eu falo sobre como bloquear sites ruins com portografia, jogos em geral, hacking. Agora você faz essa videoaula, aprende a fazer isso. Tá aí já no vídeo, já tá gravado, já tá no canal. E aí você consegue... Opa, vou implantar isso na minha empresa na semana que vem. Vamos colocar regras e políticas naquela bagaça. Entenderam? Pegaram? Eu tenho um segundo canal, tá? Tá aí, ó, do lado. Segundo canal. Esse segundo canal, ele é muito legal. Tem um monte de teorias malucas. De conspiração, de tecnologia em geral. Invasão. É um outro cara. Não sou bem eu não, mas é o meu outro canal.